Foi vencendo a tristeza e a solidão Foi orando e jejuando na humilhação Foi com tanto pra falar e ninguém pra ouvir Que aprendi a suportar a dor da acusação Foi enfrentando o inimigo e sendo injustiçado Um sufoco desgraçado, dias tão pesados Foi passando pelo fogo dessa provação Que Deus ouviu e respondeu a minha oração Eu entendi em tudo isso que eu sofri Que haja o que houver A vitória é minha fé Em Deus eu tenho paz Não vou desistir jamais Só nele vou confiar E a minha bênção vai chegar 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 Eu entendi em tudo isso que eu sofri Que haja o que houver A minha bênção vai chegar 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 Legenda Adriana Zanotto